Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Renata do canal Ateliê das Suculentas e hoje eu quero fazer o replante de lípidos, pessoal. Eu tenho dois lípidos só, né, e eles estavam em um local alto e deu uma ventania aqui há uns dias atrás e jogou meus lípidos no meu telhado e um machucou bastante. Então, assim, aí eu tava olhando eles ali, sabe, e vi que eles já estão bem feinhos, tá vendo? Ai, cadê a câmera, meu Deus? Olha, estão bem feios, desidratados, olha como é que esse machucou bastante, tá vendo? A raiz dele soltou, aí eu tô com muito medo de perder esse lípidos. Pessoal, não reparem essa unha, porque eu tô gravando logo após o vídeo que eu fiz sobre o plantio das cabeças das plantas decapitadas. Então, a unha tá suja mesmo, porque eu já mexi com bastante terra hoje, tá? Então, é isso aí, é terra, é esterco, é tudo. E olha esse aqui também. Esse aqui, ele não sentiu tanto, né, mas... Ai, gente, cadê a câmera? Mas ele começou a enrugar, tá vendo? Eu até pus um pouquinho de água, é porque eu tinha deixado eles ali, em um cantinho sem plantar, né? Porque lípidos é uma planta que não necessita tanto de água, né? Aí, eu vou plantá-los nessa xícarazinha aqui, tá? E vou fazer esse replante aí com vocês. O substrato para o lípidos, pessoal, é diferente, né? Eu peguei o substrato, aquele que vem nas plantas quando a gente compra, né? A muda. E pus bastante areia com pedrisco, olha. Tá vendo? Porque o lípidos, o substrato dele tem que ser mais derenável ainda do que o das suculentas. Tá? Então, assim, é o meus primeiros, né? Então, eu não quero é perder eles de jeito nenhum. Tá? Aí, a gente vai fazer esse plantio deles aqui juntos, tá bom? Então, como eu tô gravando e plantando ao mesmo tempo, eu vou dar uma pause, encher a xícara e daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal. Tá aqui a xícara cheia. Vocês podem ver que tá com bastante areia, né? Olha, e aqui eu não pus terra, tá? É somente o substrato que a gente compra a planta do produtor, tá? Aquele mesmo. Porque ele é uma casquinha que é bem drenável, né? E aí, eu coloquei a areia. Existem pessoas que falam que é bom plantar só na areia e pedrisco, mas tem que esterilizar antes, né? Porque diz que os lípidos são muito chatos e tal. Só que eu já tem um tempinho que eu tenho eles aqui e não tive problemas, não. E ele tava só no substrato do produtor, né? Que é essas casquinhas, mas tinha também a perlita e casca de arroz parborizado só. Nada de terra, nada de esterco, nada de nada. Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu acho que eu vou ter que pausar o vídeo novamente, mas já volto. Voltando aí, né? Olha só como é que eles estão. Eu, sinceramente, tô com muito medo de perder esse. Eu tô achando ele muito sentido. E como ele machucou bastante, né? E esse substrato já tá um pouco úmido, então eu não vou aguar. Eu vou deixar ele hoje um pouquinho no sol pra poder ver se seca bastante. E vou deixar esse slipto aqui um tempinho bom sem rega, né? Porque eles não gostam de muita rega. Eu tava fazendo a rega neles uma vez ao mês, né? Agora, vamos ver daqui pra frente como é que vai ficar. Vou colocar essas pedrinhas aqui. Só pra... E dar um acabamentozinho neles. Deixa eu dar uma limpada aqui. E se você tem lípidos aí, pessoal, conta aí pra mim como é que é o cultivo seu com os seus lípidos, né? Como eu disse, esses aqui eu tenho há mais ou menos oito meses, porque eu comprei em janeiro, né? Há oito meses. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Das dicas que eu dei aqui sobre o substrato e rega, tá bom? Então, deixe o seu like, se inscreva, tá? E compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Tchauzinho, pessoal. Deus que abençoe a todos. Obrigada.